Obrigada, Camata. Boa tarde, gente. Eu trouxe um tema, não sei como é que eu faço para colocar aqui no telão. Eu trouxe para vocês, dentro desse contexto da sustentabilidade, falar um pouco dos desafios que nós, como Sistema de Proteção da Amazônia, encaramos um pouco das soluções que a gente está trabalhando. Um dos desafios, sem dúvida, é o desmatamento, mas ele não é o único. Nós vamos, então, trabalhar rapidamente para ter espaço para o debate, para o envolvimento de todos, a questão dos desafios e os produtos que o CIPAM desenvolve e oferece para a comunidade para a solução de alguns desses impactos. Falando dos desafios, o primeiro deles é a extensão territorial da Amazônia. Acho que, em Porto Velho, todos conhecem. Nós estamos aqui tentando monitorar e trabalhar e proteger um ambiente que corresponde a mais de metade do território brasileiro, 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um desafio só o fato da extensão da Amazônia. O outro desafio tem a ver com as riquezas que nós temos aqui e tentamos preservar ou explorar. E, a partir daí, nós ficamos suscetíveis a alguns impactos. Está disponível para vocês participarem e interagirem aqui comigo um link que o evento está disponibilizando na página ou no grupo, na atividade. Nessa atividade, agora, se vocês entrarem na atividade, vocês vão ter um link, vocês podem me ajudar. Não tem resposta certa e errada. É apenas uma forma de a gente ver a percepção dessa plateia que, sem dúvida, é uma plateia jovem e que vai, no futuro, contribuir para o acirramento ou para a solução desses problemas que a gente enfrenta hoje. A gente tem incêndios florestais, exploração ilegal de madeira, substituição da floresta por corte raso, a bioperataria, mineração e atividade garimpeira, inundações e, ainda, os eventos meteorológicos extremos que, em que peces, são naturais, são próprios da região, mas acarretam um transtorno quando a gente mora do lado de um rio, por exemplo, como o Rio Madeira, ou numa cidade muito adensada, como Manaus e Belém, que recebem grandes volumes de chuva e estão sempre às voltas com problema de inundação. Estamos na Amazônia. A gente pode começar sentindo a Amazônia por esse calorzinho de 30 e poucos graus aqui nos acolhendo. Bom, vamos dizer que o termômetro de todos esses, de uma certa maneira, o termômetro desses impactos aqui, ele pode ser medido, em última análise, com a observação do desmatamento. Então, eu trouxe aqui para a gente avaliar o esforço do governo brasileiro na tentativa de diminuir o acréscimo de desmatamento. O que está diminuindo aqui não é a área desmatada, o que está diminuindo nesse gráfico é o quanto que está aumentando cada ano. Então, gente, esse gráfico tem que zerar, tá? Esse gráfico aqui tem que ser zero, se a gente quiser, porque o remanescente agora, no caso de Rondônia, é praticamente só áreas, áreas de unidade de conservação e terras indígenas. Então, o objetivo maior é a gente morar, explorar, a gente ter de onde tirar o sustento do Estado, claro, mas de áreas já desmatadas. Bom, e o que o CIPAM faz para contribuir, então, para a gente reverter esse cenário? Nós temos atividades de rotina, que são as nossas carteiras de produtos. A gente trabalha com meteorologia, hidrologia, monitoramento de queimadas, chamado foco de calor. Temos um produto pouco conhecido ainda da sociedade, que é o Amazônia-SAR. ProAI, que é monitoramento do desmatamento em unidades de conservação. Temos o GELCIPAM, que é um banco de dados, que a gente armazena nossos produtos, e um produto chamado malha viária. Para cá, para mostrar para vocês, para debater com vocês, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe nos produtos ambientais. O monitoramento meteorológico é o mais conhecido do CIPAM em termos de acesso da comunidade. E a gente tem o seguinte. Por exemplo, eu posso acessar a página do CIPAM e ver previsão para três dias. Então, nós temos aí confortáveis 33 graus para hoje. e a gente pode explorar a página do CIPAM para outros produtos que sejam do interesse de vocês investigar. Nós temos, por exemplo, radares online, que nos dá quanto está chovendo e onde está chovendo na Amazônia toda. São 11 radares integrados. Todos esses produtos que eu estou mostrando aqui na tela, eles podem ser acessados diretamente pela página do CIPAM. Nesse link, página do CIPAM, vocês têm aí a meteorologia e podem acessar qualquer desses produtos que estão na tela principal da página. O segundo projeto ambiental é chamado de CIPAM Hidro. Ele tem um objetivo maior de dar suporte às ações da defesa civil. Como eu falei, nós estamos na Amazônia. A Amazônia vive em função da sazonalidade dos seus rios. Então, a gente vai ter a época de cheia e a época de vazante. As duas épocas têm impacto para a gente. Se o rio subir muito, alaga a cidade. Se o rio descer muito, vai interromper comunicações. A gente tem locais que só são acessíveis pela navegação. Toda a nossa produção de Rondônia e do Centro-Oeste brasileiro escoa por uma hidrovia. Então, ela também sofre, nossa economia sofre, nas vazantes. Então, é importante a gente ter controle e produtos para ofertar à sociedade. Esses produtos, eles estão aí também à disposição da comunidade em geral pelo site do CIPAM e a gente pode acessar o site pelo link CIPAM-Hidro. Vocês podem, por exemplo, acessar o nível dos rios. Ao acessar o nível dos rios, vocês vão poder vislumbrar uma série de estações. Essas estações vão trazer para a gente, por exemplo, Porto Velho, a situação do rio naquele momento. Então, a gente pode ver as cotas dos rios em Porto Velho por meio dos cotagramas instantâneos, em tempo real. Posso ver de outras cidades, por exemplo, Guajará-Mirim vai chegar em Porto Velho. Como é que está a situação lá em Guajará? O rio está descendo. Então, nós estamos numa situação de navegabilidade, atenção na questão de vazante. Eu posso acessar Rio Branco. Então, são informações que o CIPAM desenvolveu um produto baseado em plataforma de dados da Agência Nacional de Água e oferta isso como uma espécie de dado para mitigação de eventuais transtornos ambientais, grandes cheias e assim por diante. Explorem essa ferramenta. Vocês podem acompanhar, por exemplo, objeto de muita... O pessoal fala será que a usina está soltando, está guardando? A gente pode, pelos dados da ONS, também disponibilizado aqui no site do CIPAM, acompanhar a operação das usinas. Eles estão recebendo quanta água? Se eu quero saber a vazão afluente, eu vou olhar a linha azul. Se eu quero saber a vazão defluente, eu vou olhar a linha verde. Então vejam que até dia 30 de julho, Santo Antônio operou a fio d'água e a partir daí houve uma pequena defasagem mostrando que ele está, ele recebeu mais água do que soltou. Então ele tem uma pequena defasagem nesse período de três dias. Está enchendo um pouco o reservatório. Então são ferramentas que estão à disposição e podem ser acessadas pela comunidade em geral. Isso aqui é demonstrando como é que a gente pode acompanhar o nível dos rios em tempo real, porque esse site está linkado nas PCDs, que são as plataformas que coletam sensores instalados nos rios pela Agência Nacional de Águas e também tem a contribuição da CPRM. para que que serve? Nós damos apoio à defesa civil. Duas vezes por ano a gente se reúne exatamente cientes desses impactos da sazonalidade dos rios, a gente tem uma reunião que se chama pré-cheia e uma reunião chamada pré-seca. Tanto na pré-seca nós ofertamos as informações acerca da vazante, os prognósticos, como é que vai acontecer e a mesma coisa acontece com as cheias. O que a gente verificou, por exemplo, a maior cheia que aconteceu aqui em Porto Velho foi a cheia histórica de 2014. Não sei se todos estavam aqui em 2014, todo mundo sofreu um pouquinho na pele o susto que foi essa cheia. Bom, para quem não conhece a bacia do Rio Madeira, eu tenho a informar que a bacia tem nada menos até chegar a Porto Velho, até chegar a Itacoatiara, que é a foz do rio, reúne 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados. Até Porto Velho, 1 milhão. Ou seja, nada menos de que a Bolívia praticamente inteira. Você pode ver aqui o limite da Bolívia, passando aqui por baixo, só essa faixinha aqui que não participa da bacia do Rio Madeira. e ainda uma parte do Peru. Então, é muita água chegando em Porto Velho. Vem todo o Guaporé, todo o Mamoré, todo o Beni, todo o Madre de Deus está reunido aqui. A gente pode ir ali e assistir esse show que é o Rio Madeira. A partir daí, quando a gente conhece toda essa área de abrangência, a gente tem condições de investigar e prever o que vai acontecer a cada período de cheia. É um exercício difícil, mas em 2014, o que nós observamos? A maior cheia histórica de toda a história do Rio Madeira, da história registrada. Há relatos, inclusive Camata, que já aconteceu no passado, na década de 30, cheia nas mesmas proporções. Então, a gente teve com essa cheia impacto desde as áreas residenciais, comerciais, afetou a parte industrial da cidade, afetou o fornecimento de combustível, afetou o fornecimento para o Acre, isolou o Acre. Então, são impactos que a gente não esquece facilmente. e nós temos que aprender alguma coisa com esses eventos e melhorar cada vez mais. Então, aqui, essa foto da régua que fica lá no Porto Graneleiro foi tirada lá em, antes da cheia, chegou a 19,70. Ou seja, essa régua foi totalmente coberta. Isso aqui, quem conhece a cidade vai lembrar do estado de calamidade, isso aqui é centro da cidade, é a rua ali, Alexandre Guimarães com, se eu não me engano, Rogério Weber, totalmente alagada. Quem não lembra que quem trabalha no Tribunal Regional Eleitoral teve que entrar pela janela, não tinha mais condições de entrar pelo térreo, foi feita essa passarela entrada de emergência. E isso aqui é uma foto marcante, no meu ponto de vista, é um símbolo de perda industrial. Quem sabe o que é isso? Grita aí. Gás, botijões de gás, todos perdidos, porque essa é onde a fogaz funciona, o rio está abaixo dessa cerca e já estava muito dentro da cidade. Todos esses bujões boiaram e por um milagre, por alguns centímetros, eles não ultrapassaram a cerca e foram embora para Manaus navegando. Então, foi por pouco. todos esses bujões, eu depois conversei com o pessoal da Fogaz, foram perdidos, porque é enferruja, não dá para reaproveitar. Bom, essa foto foi tirada no início da submergência da BR, depois o nível ficou pegando metade dos caminhões, então, ficou intrafegável, interrompeu completamente passagem para o Acre. e aqui a situação ainda no início de algumas casas, essas casas aí ficaram só com telhado de fora. Gente, isso aconteceu no Brasil, Porto Velho, mas aqui nós não registramos uma única morte por afogamento, em que pese toda essa tragédia, as nossas perdas foram econômicas. Agora, na Bolívia, lembra que eu mostrei o mapa da bacia? Bolívia inteira dentro da bacia? Essa foi uma cheia gerada por chuvas muito acima do normal nas cabeceiras do Beni e do Mamoré. Na Bolívia, onde eles receberam a pancada em primeira mão, lá eles registraram mais de 400 mil cabeças de gado mortas por afogamento. Não tinha aquele morrinho para subir, afogou. 60 pessoas morreram afogadas nas suas cidades de origem. E aqui o mapa do maior impacto na Bolívia, que foi aqui nos rios Mamoré e Beni, e a situação das pessoas nas cidades. Porque lá, aqui, o rio vai subindo, mas chove normal. E lá era a chuva que estava provocando aquele alagamento. Então, a pessoa estava tentando se salvar embaixo d'água, embaixo da chuva. Essa situação de Cochabamba. E aqui, uma situação, uma fotografia por satélite de todas as áreas alagadas no evento, na parte mais crítica do evento. Olha só, esses dois rios, esses dois rios aqui, não sei se enxergam o meu cursor, esses dois rios são, é a confluência do rio Beni boliviano com o Madre de Dios peruano. Nós estamos aqui a 80 quilômetros da fronteira com o Brasil. Aqui já é Nova Mamoré. Então, enquanto o Mamoré, o Mamoré tem toda essa área alagada na Bolívia, o que ele faz? Ele amortece a onda de cheia. Quem vai em Guajará vê o rio Mamoré subindo e descendo lentamente. Não vê repique como tem aqui em Porto Velho. Passou um agora, passou um agora, está passando, já terminando de passar um repique agora, função de chuvas no dia 23 lá no Rio Beni. Então, aqui no caso, quem nos preocupa é é esse Rio Beni que pega o Madre de Dios, que é gigantesco. Se alguém tiver oportunidade, vai lá em Porto Maldonado, em Porto Maldonado no Peru e dá uma olhadinha no tamanho do Rio Madre de Dios. E aí, lembra de Rio Madeira, porque ele é afluente de segunda do Rio Madeira. Ele não é o afluente principal. ele vai alimentar o Beni e o Beni que vem alimentar o Madeira, para vocês terem noção do gigantismo do Rio Madeira. Seguindo, como é que o CIPAM aprendeu a monitorar esse evento que nem sequer está no Brasil? Nós temos que usar o recurso do censureamento remoto. A partir do censureamento remoto, a gente consegue visualizar as chuvas, onde elas estão ocorrendo com maior intensidade e, a partir de modelos hidrológicos, a gente segrega essa chuva, a gente sabe ver a intensidade de cada uma e, depois, gera gráficos como esse que vão apoiar a defesa civil. Toda vez que a chuva forte cair na barrinha azul, não sei se dá para enxergar, caiu na bacia do rio Bene, aí tem que acender a luzinha de alerta, vem repique por aí. Toda vez que for no Mamoré ou no Guaporé, nós temos algum tempo para receber essa onda de cheia. A cheia desse ano, 2018, teve muito, disse-me-disse, vocês lembram, né? No começo, não sei o que eu apertei aqui. Então, esse rebuliço todo no início é porque ela começou muito parecida com 2014, mas ela não veio do Bene, ela veio lá do Guaporé. A gente tem, o CIPAM desenvolveu dois tipos de modelo, um modelo de curto prazo, dois dias de antecipação, que a defesa civil recebe por e-mail e o modelo de longo prazo, onde a gente consegue dizer com seis meses de antecedência qual a cota mais provável. Mas isso não é previsão. Quanto mais longe da gente, maior o erro. Então, o erro envolvido nesse tipo de modelagem é em torno de um metro. Então, a nossa previsão foi de 16 metros a 17,20. e o que aconteceu esse ano? 16,70. Maravilha! Para quem já tinha esse valor seis meses antes, a gente considera que foi um bom avanço. A recuperação de mananciais de abastecimento é um outro produto que converge na questão do desmatamento para a questão dos recursos hídricos. Ou seja, eu tenho uma bacia que abastece uma cidade chamada Jaru que tem em torno de 50 mil habitantes. Ocorre que a área daquele ponto que a prefeitura está bebendo a água abrange uma extensão territorial que superem muito o limite de Jaru. Olhem no mapa. Estou envolvendo o governador Jorge Teixeira, estou envolvendo Nova União, vários municípios nessa questão do abastecimento de água de uma cidade. Então, tudo é necessário. A água é integradora. Tudo que eu fizer dentro dessa área vai afetar o abastecimento de quem mora em Jaru. Então, é necessária essa integração. Vejam a diferença dessa área que está dentro da terra indígena, Urueuauau, para essa área que está totalmente desmatada, poucos remanescentes florestais. A consequência do desmatamento dos mananciais é muito sensível para quem depende dessa água. Isso que vocês estão vendo caindo assustadoramente é a vazão mínima do rio Jaru. Então, eu tenho um retrato do que aconteceu nos últimos anos, 2005 a 2006, o estudo ainda está em execução para atualização, mas a gente está vendo que nesse período de cinco anos o rio já está mostrando que não estou mais aguentando recarga. Isso, quando você desmata, você termina com a recarga do aquífero, bloqueia a recarga do aquífero porque o solo se torna mais compacto. E aí, a floresta, por sua vez, oferecia um serviço ao aquífero que era as suas raízes perfurando o solo e amortecendo a chuva permitia que você tivesse a recarga do aquífero. Então, nos últimos anos, isso não está mais acontecendo naquela área desmatada da bacia. Então, o que a gente vê é a vazão mínima caindo a olhos vistos, registrado. bom, outro desafio, as queimadas, o que o CIPAM oferece? O CIPAM adquiriu um sistema de antenas, um parque de antenas, está instalado Porto Velho, Manaus e Belém, que faz o mesmo monitoramento que o INPE faz, com um diferencial, nós atendemos em tempo real. A cada passagem do satélite, a defesa civil ou qualquer pessoa interessada pode receber no seu celular um alerta de queimada. Se você é de uma brigada e está próximo ao fogo, você consegue se deslocar, porque a gente dá o ponto da queimada, são esses quadradinhos aqui, o ponto que está queimando, a localização, o latilongue e a área estimada, a extensão dessa queimada. A pessoa da defesa civil pode até se programar, se ela vai ou não atender essa ocorrência ou uma outra que é mais urgente. O outro produto é o que trata diretamente de um esforço conjunto entre CIPAM, INPE e IBAMA para o combate ao corte raso. Ilegal, claro que quando você está explorando sua propriedade e produzindo, não é ilegal. Beleza. Então agora nós vamos passar para esse produto que é um produto diferenciado. Em azul nós estamos vendo a cobertura de nuvem anual da Amazônia e colorido de tons de verde a vermelho vocês estão vendo a atividade de desmatamento e corte raso. O que que faz? O IBAMA solicita o CIPAM o monitoramento por imagens radar. O radar ele não é o sensor óptico. O radar é um sensor ativo e ele atravessa as nuvens. Por isso eu consigo monitorar ao longo de todo o ano. E esse é um exemplo de monitoramento. Você tem aqui um remanescente, uma área já desmatada que só dá para ver olhos. Quem tem olho aí às vezes vê abaixo às vezes vê para cima e aí a gente vê é que a área do desmatamento avançou em três meses no período que normalmente ó abril, maio, junho você pode ter chuva, pode ter cobertura de nuvem. Então esse é o diferencial do produto do CIPAM. Quem quiser saber mais sobre essa tecnologia pode se inscrever online no nosso site tem o link e você assiste ou ao vivo lá no auditório do IMPA em Manaus dias 26 e 27 de setembro dá tempo de comprar a passagem na promoção. Você pode ir para Manaus e assistir presencialmente mas se você preferir ficar em Porto Velho você vai lá no CIPAM que nós vamos receber por videoconferência. Tá certo gente? Quem tiver interesse nessa área pode nos procurar. Bom outro programa que tem a ver com desmatamento é o PROAI o PROAI ele monitora somente desmatamento em unidades de conservação em terra indígena e isso gera mapas que são entregues aos gestores dessas unidades aqui é um mapa geral para vocês terem noção da abrangência dessas unidades e terras indígenas em amarelo vocês veem a faixa de fronteira que é aí tem o interesse também da soberania e do monitoramento e a última a última área que a gente atua desenvolvendo novos produtos é a área de pesquisa onde a gente tenta trabalhar melhorar aquela recepção de focos de calor tentamos desenvolver novos modelos de prognóstico para cheias fazemos modelagem e o monitoramento da qualidade do Rio Madeira se vocês tiverem interesse em baixar algum desses produtos pode entrar lá no site onde tem metadados e baixar ele não está 100% atualizado né Tânia mas a gente consegue ver algum desses produtos e se você tiver interesse em conhecer eu falei muito por alto do que nós ofertamos né para combater esses desafios que o Camata mencionou no início né agora a gente pode entrar e aí na workshop multi dia 3 e assistir a apresentação do meu colega Tiago que vai falar um pouco mais aí sobre a tecnologia por trás desses produtos tá certo que aqui o tempo e o assunto não era adequado então muito obrigada pela atenção gente eu retorno a palavra e fico à disposição ok muito bom pode permanecer doutora Ana volta naquela imagem da cobertura onde aparece a área isso da completa da Amazônia toda uma das últimas vamos voltar tem um mapa isso aquela aquela volta volta não não você já passou muito bem eu quero só olhar mais aqui de perto toda essa área manchada fora do azul é desmatamento se juntar tudo chega bem perto da área da Europa é possível é possível metade da Europa tá ali a área de monitoramento é aproximadamente 950 mil quilômetros quadrados eu vou apresentá-lo muito bem meus amigos é o seguinte doutora a senhora pode por favor tome assento ali nós vamos receber aqui o Carlos Oliveira é ministro da comunidade europeia ele estava aqui atentamente assistindo e vai compartilhar conosco um pouco da preocupação da comunidade europeia com o que acontece aqui com relação a questões do desmatamento então ministro por favor vamos compartilhar então aqui com nossos colegas esta visão de quão estratégico é o ambiente amazônico para o planeta sobre o ponto de vista da comunidade europeia boa tarde boa tarde a todos é para mim é um privilégio poder partilhar as minhas ideias as ideias aquilo que a União Europeia está a fazer sobre estas questões da sustentabilidade do ambiente e a propósito da questão da Amazónia nós precisamos de pensar no seguinte o mundo pertence a nós todos diz-se muitas vezes que a Amazónia é o pulmão do planeta ora nós lá no nosso recanto europeu não nos podemos sentir desresponsabilizados de saber aquilo que se passa com a Amazónia e portanto entendemos que é também nossa função fazer o que é necessário para tornar a Amazónia mais sustentável há um conjunto de iniciativas que foram aliás mencionadas que tem a ver por exemplo com o sistema Copérnicos que assegura a monitorização a vigilância daquilo que é o estado do planeta e este sistema de satélites para observação terrestre é um dos contributos da União Europeia precisamente para ajudar a tomar conta a assegurar a sustentabilidade da Amazónia para já ver onde é que se situam os problemas e depois posteriormente procurar em conjunto com o Brasil formas de resolver esta situação o acordo de colaboração da União Europeia com o Brasil na área do Copérnicos para observação terrestre foi assinado em março deste ano e é de facto um contributo tangível e concreto no sentido de ajudar o Brasil e a União Europeia a assumir a sua responsabilidade na sustentabilidade da Amazónia mas isto é apenas um exemplo há muito mais atividades e trabalho importante que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de promover a economia circular uma economia que tenha zero desperdício em que não se esteja digamos a delapidar o património ambiental da Amazónia e do mundo com atividades que possam ser substituídas por práticas mais sustentáveis e mais amigas do ambiente perfeito muito bom eu queria perguntar aqui para a doutora Ana já vou lhe adiantar aqui o microfone e a pergunta é muito simples e se os senhores têm alguma pergunta também fique à vontade mas a pergunta é se eu olho para esta área que eu estou vendo aqui já afetada e aquelas em vermelho são ainda com ainda mais atividades e eu vejo o quão significativo é esta subtração de todo esse ambiente de floresta e o quanto isto afeta a água as bacias hidrográficas em que momento eu vou compreender que eu não posso mais avançar sobre este ambiente sem ter a Europa e a entendi em quanto tempo eu levo para tomar uma decisão de parar de estancar definitivamente o desmatamento e trabalhar na utilização daquilo que eu já tenho disponível Oi Camata obrigada pela questão eu acho assim a gente também não pode olhar a Amazônia achando que aqui não mora ninguém que ninguém precisa comer vestir que a gente tem também direito a ter uma atividade econômica então esse é um mapa gerado de forma vamos dizer bem abrangente em grande escala e somente as áreas onde esse desmatamento é ilegal é que o CIPAM realmente é chamado a atuar eu reconheço o esforço que o Estado brasileiro vem fazendo em conjunto com as instituições de reverter esse quadro e eu eu acho que de uma certa forma eu diria que a gente já começou a abrir o olho sabe agora a forma de agir é que depende desse envolvimento da sociedade como um todo e da conscientização porque também tem o seguinte a gente fala assim a mudança climática isso não é problema meu é problema dos Estados Unidos não é gente mudança climática você começa quando você desmata mata ciliar do seu sítio está aqui do teu lado porque você muda o microclima você muda o ciclo hidrófico hidrológico daquele seu igarapé minúsculo então também passa por isso passa pela conscientização pela educação das pessoas no dia a dia não precisa pensar em mudança climática aquecimento dos oceanos não pensa assim olha se eu desmatar o igarapé que passa lá no fundo do meu sítio daqui a três anos você não tem mais água no período da estiagem é isso que a gente está vendo trabalhando aqui no interior de Rondônia e olha eu estou na Amazônia eu estou num lugar que não era para eu ter falta d'água concorda? não é para faltar água aqui gente nós estamos no berço da água doce então o desmatamento ele tem primeiro os efeitos locais aí eu acho que esse mapa ele é muito geral né então ele é um mapa de vamos dizer assim que apoia que justifica para o governo brasileiro que nós precisamos atuar nessa questão mas o mais importante é o mapa que eu vou fazer do meu município da minha cidade e começar hoje e agora perfeito começar a tratar o problema no ambiente seu lá na sua cidade na sua área rural excelente o Carlos nos mostrava aqui que esta área que vocês estão vendo aqui manchada que é a área desmatada tranquilamente caberia a União Europeia dentro dela nós temos em área desmatada na Amazônia uma superfície equivalente a União Europeia nós vamos parar para discutir ou nós vamos acelerar o processo de defesa deste ambiente Carlos podemos seguramente durante este fórum chegarmos à conclusão de que está na hora de um programa de zero desmatamento na Amazônia eu acho que isso é uma preocupação que deve estar presente no espírito de cada um dos não só dos habitantes da Amazônia mas de todos aqueles que desfrutam de uma certa forma da Amazônia eu vou dar aqui assim um exemplo para que nós possamos aprender também com os erros alheios na Europa o ano passado em Portugal morreram cerca de 100 pessoas com fogos florestais há coisa de algumas semanas morreram quase 100 pessoas também com fogos florestais na Grécia a Suécia que é um país no norte da Europa teve também um episódio de fogos florestais com consequências inesperadas e aquilo que nós aprendemos com estes exemplos foi que esta tem que ser a preservação da floresta na sua vertente mais original desse ecossistema é essencial para a supervivência de nós próprios e para a supervivência da nossa forma de vida mesmo que isso implique mudar também a forma como encaramos o nosso dia a dia portanto é digamos um desafio mas também digamos uma palavra de encorajamento a que para não ter esses problemas aqui vamos tratar de tomar as precauções para evitar a catástrofe muito bem nós chegamos então aqui ao fim dessa primeira etapa que é justamente a questão ambiental eu acho que a imagem que nós deixamos aqui para os senhores os senhores podem fotografar guardem na mente e vejam que nós já temos muita área disponível para o desenvolvimento econômico desta região o que nós temos agora é começar a discutir como empreender de forma sustentável nesta região como preservá-la para o futuro e para a longevidade da nossa economia e principalmente para que os serviços ambientais que essa floresta presta ao planeta sejam muito bem mensurados e que dêem retorno àqueles que aqui vivem no seu desenvolvimento também eu quero então me encerrando essa participação perguntar a nossa amiga doutora Ana Cristina se tem alguma palavrinha final para a gente eu quero agradecer a oportunidade a organização e a você Camata e dizer que eu vou falar com o pessoal da organização e postar as respostas eu não sei se vocês participaram da enquete que eu pedi para disponibilizar na minha palestra mas se vocês responderam eu vou postar as respostas está certo? não tem certo e errado gente é o que vocês pensam é o que vocês sentem em relação à Amazônia e aí a gente vai divulgar está bom? para vocês conhecerem a resposta obrigado Carlos algo a acrescentar? só dizer que como eu mencionei ao princípio nós estamos firmemente empenhados em trabalhar com o Brasil e estamos aqui sim num evento que fala sobre novas tecnologias as novas tecnologias a inovação são exatamente uma oportunidade quase ímpar de mudar as regras do jogo e tirar o partido dessa oportunidade para melhorar a qualidade do nosso desenvolvimento apostando num desenvolvimento mais sustentável como eu dizia há pouco com zero desperdício em que tudo possa ser reciclado e que nós não tenhamos mais desperdício de espécie nenhuma muito bem eu vou agradecer a ambos e convidá-los a refletir até que ponto toda a tecnologia disponível para todos nós de forma tão rápida tão intensa e tão exponencial pode servir ao desenvolvimento sustentável desta Amazônia essa tecnologia é inócua ela não vai servir para nada ou ela vai nos ensinar a fazer uso dela no processo de preservação daquele bem maior que o planeta insiste em se apaixonar que é a nossa Amazônia o Google verifica diariamente um bilhão de digitações do nome Amazônia durante pesquisas um bilhão de vezes ao dia a Amazônia é pesquisada no mundo nós estamos aqui e temos que colocar essa tecnologia a serviço dessa floresta às 16 horas estaremos aqui de volta para debater empreendedorismo sustentável aqui na Amazônia eu quero vocês aqui vocês podem dar um giro mas voltem empreendedorismo sustentável na Amazônia gerar riqueza com responsabilidade pelo futuro dessa floresta e de todos nós que aqui estamos o futuro do Brasil passa necessariamente pelo destino que daremos à Amazônia até logo a Amazônia Obrigado.